Vamos visualizar agora a tela planos de natureza financeira, ok? Também é uma tela, é um CRUD padrão, nós temos aqui um botão de inserção, um botão de edição, um botão de exclusão e um botão de carregamento dos dados. Temos também um botão para salvar os dados, ok? Vamos aqui verificar o código-fonte desta tela. Nós temos aqui no pacote com.d2tirp.contasapagar.cliente, nós temos aqui a classe plano, cadê? Aqui está, plano natureza financeira grid. Ok? Frame e máscara, ok? Voltando aqui no código-fonte, lembrando novamente, esta é uma tela, um internal frame, certo? Nós criamos aqui um método getGrid1, que vai retornar o grid.control1, que é a grid onde está sendo listadas os planos de natureza financeira cadastrados no sistema, no banco de dados, ok? Bom, aqui nós temos também no mesmo pacote contas a pagar cliente, o plano natureza financeira grid.controller. Este é o controller do plano de natureza financeira, da mesma forma que nos outros cadastros, nós temos aqui o método loadData. Nós informamos aqui qual que é o nome da requisição lá no servidor, aliás, qual que é a ação que será executada no servidor, no caso a ação será a ação de load, ok? Aqui sim, nós informamos qual que é a requisição lá no servidor, no caso plano natureza financeira action, ok? Mandamos aqui como load um grid params, neste grid params, neste grid params nós enviamos aqui os other grid params, que é enviado lá qual que será a ação que o servidor irá executar, ok? Foi o seguido mesmo padrão das outras telas. Então nós temos aqui também o insert records, aqui na mesma situação lá das outras telas nós temos um other grid params, onde nós informamos qual que é a ação que o servidor vai executar, no caso aqui insert, e mandamos também os objetos que serão inseridos, ok? Nós temos aqui o método update records, certo? Então nós criamos aqui também um other grid params, incluímos a ação, que no caso é uma ação de update, e os objetos que serão alterados, os objetos alterados e os objetos antes da alteração, ok? Nós enviamos aqui através do other grid params, que é um hash map, incluímos a ação, que no caso aqui é uma ação de exclusão, incluímos os objetos que serão excluídos e enviamos lá para o lado do servidor. Bem, aqui no lado do servidor, lá no pacote com.t2.tirp.contasapagar.servidor, nós temos aqui a classe plano natureza financeira action, ok? Então aqui nós temos todas as ações que serão realizadas no lado do servidor, nós recebemos aqui os comandos através desse método execute command, aqui nós temos o nome da requisição, plano natureza financeira action, ok? Ao receber uma requisição do lado cliente, nós verificamos qual que é o tipo de ação, se é load, insert, update ou delete, e executamos o respectivo método. Aqui nós temos o método de load, aqui nós temos o método de insert, aqui nós temos o método update, e aqui nós temos o método delete, ok? Vamos fazer um teste aqui também, vamos incluir um registro só para verificar o seu funcionamento. Este campo aqui, ele tem o tamanho máximo permitido de caracteres, que foi definido aqui de acordo com o tamanho aqui permitido do DER, ok? Vamos salvar aqui este registro, se nós verificarmos aqui no banco de dados, lá no plano de natureza financeira, nós temos aqui o novo registro que acabamos de inserir, ok? Então, esta é a tela planos de natureza financeira.